Música Mas seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu que estou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Embora, como eu, Satanás E a cara que tu quis, é das tuas Eu sei que eu estou Apesar já o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus Eu sei, sou 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 feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Eu sei, sou feliz com Jesus Deus, eu sei, sou feliz com Jesus Eu me fiz com Jesus Eu mesmo que feliz com Jesus Obrigado.